Tem uma pessoa ali Moleque, que que é isso Léo? Ah, é um astronauta O que? Que que é isso Léo? Um astronauta Pô mano, esse astronauta era pra ficar no teto da minha casa, lá em cima E ai... Nossa, ia ser bom também a localização Ou sentado ali Aham Só que mano, tô esperando o Silvio Santos chegar com o cheque aí E fazer o deck Pra gente fazer o deck, já sobe o astronauta De repente mano, aqui a gente pode até alugar pro Silvio, constrói um estúdio pro TVzinho aqui Silvio Eu estou de acordo Mano, imagina eu fechando um negócio com o Silvio Santos Aí você ia ser o Bills & Slam E ainda assim, ser um marco na história do SBT Ia ser bizarro Porque eu não faço... É... Silvio Só fecho negócios diretamente contigo E gente, o Léo ele tem uma gata Ai gente, ai que bonitinha a gata, tudo Aí do nada ele solta simplesmente assim Eu sou extremamente alérgico a gata Simples e rápido E ele tem há 12 anos a gata Mas isso é pra eu exercitar uma afirmação... Do Xingxian Do Xingxian A gente tem que aprender a conviver com aquilo que a gente... Que a gente é intolerante de certa forma Por que que tu tá solteiro? Tu é um cara muito pica Mano, porque... O nível de exigência tá muito alto Ah, entendi Porque não, tu é um cara apaixonante assim Tu tá falando muita coisa Tu caga ali no poema É mano... Pô, o cara caga ali no poema O cara tem uma casa legal Tem um astronauta Uma gata que ele é alérgico Hum... Esse cara é muito bom Pô, obrigado Obrigado Se minha irmã me namorasse eu... Falar pra você namorar minha irmã Tô brincando Eu gosto do meu cunhado também Eu gosto do meu cunhado Aqui... Olha... Festa Tu faz festa aqui Porque tem uma piscinona Tem uma casona Tem tudo pra fazer muita festa Tem um futuro deck Que vai sair um deck Com o Silvio Santos Mano, pra mim... A casa é um ambiente sagrado Eu tenho preservado mais energia daqui Hum... Pra... Pra coisas mais... Tranquilas assim Fiz uma festa de aniversário Íntima com... Com família Mas não... Não tenho feito festa Festa, festa Festa assim... A gente faz lá no Galeria E aqui também Avisar pro Silvio Eu penso em... Construir uma quadra de basquete Aqui em cima dessa piscina Jogar a piscina pra cá, ó... Já com a vista da árvore Com o muro pintadinho de fundo Aqui em quadra de basquete Arquibancada Só falta o Silvio Mas aí a gente se pergunta Será que o Silvio Santos vai ver isso? É... É que tava legal até agora Mas você cortou, né? Porque... É óbvio que não